E é com essa camisa nova do PSG, a camisa que Neymar, Cavani e Mbappé estão usando Nova camisa do PSG, muito linda né mano, olha isso velho Ainda mais em mim que eu pareço, eu pareço uma mistura de Mbappé com Neymar E com alguém bem ruim Aí dá eu, tá ligado? Ela é uma pisada do futebol de rua, onde ela foi criada no futebol de rua E aí ela foi adaptada e muito utilizada também no futsal Por isso que muitas pessoas usam ela no futsal e as pessoas acreditam que dá pra usar ela no futsal Porque ela já foi utilizada por muitas pessoas, tá ligado? O Venezuela no último rachão, se você ainda não viu o último jogo real rachão, você está perdendo Ele está aqui na descrição e também está aqui no card Mas só quando terminar o vídeo aqui, você vai assistir lá porque você é inscrito raiz cachorro E você assiste todos os vídeos completo Hoje eu vou ensinar então essa pisada pra vocês, bora O primeiro passo pra você fazer essa pisada do futebol de rua Você tem que arrumar a bola, no meu caso eu gosto de ajeitar a bola dessa forma Tá aqui né, tô aqui com outro cara aqui ó, pisando na bola Eu vou arrumar ela dessa forma, vou puxar pro lado e aí vou pisar dessa forma Puxou pro lado, pisou, demorou? Puxou pro lado e pisou, certo? E o segundo passo, você tem que jogar na diagonal Porque sempre mano, sempre, no meu caso eu fiz que vou na diagonal aqui ó Pra enganar o adversário e aí eu corto pro outro No caso aqui ó, eu tô com a bola aqui ó, ajeitada certo? Do jeito que eu falei pra vocês ó Chegou aqui ó, armou, armou a jogada? Agora eu vou jogar a bola na diagonal ó Jogou a bola na diagonal e aí pisou novamente, certo? Fez a posição aqui ó, dá até pra tirar uma foto ó Fez a posição da foto, jogou na diagonal e pegou Nota-se, nossa nota-se, que português meu amigo Nota-se, que quando eu jogo na diagonal eu dou uma giradinha no meu pé Dou um girostrinho ali com meu pé ó Tá aqui ó, pisando ó, joguei e aí ó, girei meu pé Dá uma giradinha com o pé ó, e aí pegou, certo? Dessa forma eu acho mais fácil, tá ligado? Você acertar o movimento Fez aqui ó, a posição da foto ó Jogou, girou o pé e aí pegou, certo? E agora, o terceiro passo você vai fazer um V Tá ligado a letra V? Sabe? A letra V que é depois do U, é isso? U, V, X A letra V que é depois do U Você vai fazer ela só que de frente Olha como esse drible parece um V Lembra um V ó A bola vai estar aqui, certo? Que eu já joguei na diagonal Vou puxar ó, puxou E aí tirou Isso lembra um V, um V bem largo Tá ligado? Parece um V bem largo E você tem que lembrar, na hora que você fazer o V Você tem que dar um pulo ó Tá aqui ó Pegou aqui ó, vou puxar Na hora que eu vou puxar, eu vou dar um pulo ó Puxou ó, pum Deu um pulo, certo? Isso, a sua perna vai te dar impulsão Essa perna esquerda que vai te dar impulsão Vamos lá ó Jogou aqui na diagonal E aí ó, essa perna esquerda vai te dar impulsão Puxou ó, pum E aí você consegue arrancar pro lado Bora de novo ó Pegou aqui, posição da foto Jogou na diagonal Fingiu que vai pra lá Agora você vai puxar a bola Jogando o seu corpo E aí fazendo um V de frente Bum E aí, rápida Ficaria assim Vou dar uns exemplos rápidos Vou ficar fazendo rápido Pra vocês verem Que eu acho que mano Às vezes é mais fácil você ver um movimento mais rápido Do que propriamente explicando Tá ligado? Bora Tá aqui ó Jogou na diagonal Pum Entenderam? Tá aqui ó Jogou na jogou não Pum Consegue sair rapidinho O cara tá aqui ó Pum E aí ó Jogou E tirou Tá ligado? Tem vídeo meu também de ir fazendo ela no jogo Vou dar um exemplo aí Meu Idovini Chegou ó Pum E tirou Tá ligado? Às vezes ela não faz um V Às vezes simplesmente você tira pro lado Tá ligado? Jogou ó Tira pro lado Tá ligado? Aí vai muito de você O importante que eu quero passar pra vocês É que você vai jogar na diagonal Pra fingir que você vai embora Tá ligado? E aí você tira pro lado Em diagonal Vocês decidem na hora do jogo Pum Certo? Na hora do jogo ficaria assim ó Vem 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 Opa E aí? Bolaço Milagre acertei o gol Ela não acreditou e caiu junto Galera O vídeo hoje foi esse Espero que vocês tenham curtido Deixe seu like É muito importante Para assim Motivar o canal A postar mais vídeos como esse Demorou? Tamo junto Se você não é inscrito Inscreva-se Que eu tô ligado Que você curtiu E está vendo aqui Eu falando pra você se inscrever Clica no sininho Que é muito importante Pra você receber notificações É nóis E bons treinos Fuuu Tch 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 Tchau.